MÚSICA MÚSICA Galera acelerando aí, vinte e dois oitava região, lá bem na parte do estado de Goiás aí, Pará, Maranhão e todas essas linhas pelo Brasil. Estradinha mesmo, por acaso vai estar lá, meu amigo, que desvia nós, viu? Galera que chega a tristeza por aqui. Música 2019 tá vindo com força aí, a partir do dia primeiro aí, negócio de funcionar, tá comandando agora.